Oi minha gente, estamos aqui, hoje é dia 12, dia das crianças e vou começar um vlog pra vocês agora Resolvi, resolvi gente, ó, tem um bebê ali, tem roupa ali também, gente, aqui ó, tá com falta de água E aí tem roupa pra lavar, amanhã, amanhã vem água, se Deus quiser, vamos conseguir lavar Deixa eu dar um jeito aqui nessa minha sobrancelha, gente, que tá feia Então é isso minha gente, acompanhem comigo esse vlog aqui, vou mostrar pra vocês o preparativo Hoje é dia das crianças, como eu disse, né, dia 12 de outubro E aí a gente resolveu fazer uma mesinha aqui pras crianças, pra poder comemorar e tirar uma fotinha com eles mais tarde Agora são 11 e pouquinho, então eu vou fazer lá por umas 16 horas, né, um chazinho da tarde pra eles E pra gente tirar a fotinha, primeiro dia das crianças também, do Miguel Então vamos aproveitar pra comemorar, a gente tá aqui dando um jeito na casa, porque tá daquele jeito, né, tudo E eu tô ali na cozinha, porque tem que fazer almoço, tem que fazer um brigadeiro ali ainda Organizar, vou mostrar pra vocês o que eu já preparei ontem, né, o que eu já tenho aqui esperando pra preparar hoje E ontem, gente, ó, fiz os cupcakes, ó, aí é só colocar agora a cobertura daqui a pouco Fiz um bolinho a mais aqui e também fiz outro bolo, deixa eu mostrar pra vocês Fiz um bolo, gente, esse aqui, ó, é de leite ninho esse bolo e eu vou colocar uma cobertura nele, tipo vulcão, sabe? Vai ficar bem gostoso E vou fazer uma decoraçãozinha também Então a gente vai ter bolo, esse bolo aqui que é de massa branca e o bolo de chocolate que é no cupcake E fiz ontem também, gente, trufas, ó, com recheio de mousse de maracujá Relembrei os meus velhos tempos porque eu já fiz, bem quando eu casei, fazia trufas de, essas trufas aqui Meu marido vendia, gente, a gente ganhava um dinheirinho muito bom Ó, já coloquei o pozinho aqui pra gente poder, depois eu vou colocar aqui por cima Ó aqui minhas formas aqui, ó, agora elas estão aposentadas Na verdade não era nem essas que eu usava na época Tipo, tem 12 anos atrás, né, gente, faz tempo Aí aqui todas as minhas coisinhas que eu tenho aqui, gente, ó Tirei tudo ontem do armário pra poder usar Eu sempre guardo, ó, essas coisinhas aqui Porque uma hora a gente precisa, né Tirei meu saco aqui pra poder fazer a cobertura ali dos cupcakes Tem saquinho também que eu vou colocar pipoca Então é isso, gente Deixa eu lá porque tem muita coisa pra fazer Mas eu vou mostrando pra vocês, tá? Ah, e ontem também, ó Eu pedi pra imprimir lá na gráfica, né Na papelaria, na verdade Essa folha aqui, ó E aí eu cortei aqui pra mostrar pra vocês, ó Tá vendo? Aí eu vou colar aqui agora um palitinho, né, assim Pra poder colocar pra fazer a decoração do bolo Vai ficar bem bonito, gente Vou mostrar pra vocês depois Acabei de fazer, ó Olha, gente, que brigadeiro maravilhoso Olha esse brilho Brigadeiro gourmet, tá? Eu coloquei uns pedaços de brigadeiro de chocolate aí dentro E aí, gente, ó Tô fazendo agora um brigadeiro branco Pra poder fazer a cobertura do bolo Que é aquela cobertura básica, gente Leite condensado, uma caixinha de creme de leite Colher de manteiga Não vou colocar o leite em pó aqui Porque eu vou usar um pouco dessa massa pra outra coisa Então, mas é isso daí Se você quiser colocar leite ninho aqui também, né Aí fica brigadeiro de ninho E aqui eu coloquei um lato de leite condensado Uma colher de manteiga Mais ou menos umas 100 gramas de chocolate em barra, né E aí ele vira brigadeiro gourmet Esse aqui eu vou usar pra cobrir o cupcake Aqui, gente, fazendo um brigadeirinho, né Fica bem gostosinho a nossa mesinha, gente Meu fogão tá, ó, horrível Olha o senhor de farinha que voou ontem Só vou limpar ele depois que eu terminar tudo que eu preciso fazer Senão vai adiantar de nada, né A gente vai limpar Depois você vai ter que relimpar Pausa nos trabalhos, né, gente Porque, ó O neném precisa se dar mamãe, né Mamando, tirando a coxilinha Eu tô aqui Esperando ele Começar a fazer o almoço aqui, minha gente Eu vou fazer uma coxinha de frango, um air fryer, rapidinho Pra... É bem mais prático, né Encher ela aqui descongelando Agora eu vou temperar ela E fazer um almoço bem rápido Já temperei, ó E agora eu vou levar Pra air fryer A panela tá aqui também Fazer um arrozinho rapidinho aqui, gente Tempero pronto é vida, né Aqui é só sal e alho, ó Coloca ali e já tá pronto Vou colocar o arroz agora Ó, deixei o alho queimar Ô, meu Deus do céu Não é uma raiva, não que acontece Aí vamos lá, né Gravar, gente Fazer vida Fazer vida Não é muito fácil Peguei a cuscuzeira aqui, gente Coloquei, ó Batata, cenoura Já picadinho, sabe Que eu vou fazer tipo uma maionese Dois ovos E aí rapidinho Ela faz aqui na cuscuzeira No vapor Agora eu vou fazer, gente Uma pipoquinha aqui doce Ó, já tô aqui, ó Derretendo o açúcar Fazendo o caramelo dele Aí eu vou fazer metade com É, o caramelo E metade vou tingir de azul Gente, não tô mostrando receitinha passo a passo Porque eu tô bem corrida Mas se vocês quiserem Alguma receitinha Das que eu vou mostrar por aqui Depois eu posso tá gravando um vídeo Só mostrando, né O passo a passo E o almoço tá pronto Eu só vou terminar aqui Essa pipoca aqui Porque já tá bem Parece duas horas já, gente A hora passa voando É só derreter aqui Colocar a pipoquinha dentro E olha aí como é que ficou, gente Fica bem, ó Crocantezinha Gente, essa pipoca Fica uma delícia Deixar Deixar aqui pra esfriar, ó Coloca numa assadeira Pra ela já ir esfriando Essa aqui eu vou fazer daqui a pouco Porque agora, Brasil Eu vou, ó Almoçar Porque a fome tá batendo Na verdade eu tô morrendo de fome, gente Vamos almoçar Gente, olha só Tô colocando já a cobertura no bolo E esse bolo, gente Foi inspiração Porque eu tô fazendo a inspiração Do bolo da minha amiga Grace Que ela fez um bolo maravilhoso Pedir das crianças Aí tô tentando fazer aqui, né Parecido Igual o dela Nunca vai ser Porque o dela ficou perfeito Mas eu tô tentando fazer Um bolinho aqui Pras crianças E agora tô colocando A cobertura aqui O bolo tá pronto Só colocar só o topozinho Do bolo ali Agora, gente, ó E aí agora eu vou Colocar a cobertura dos cupcakes Os cupcakes pronto também, gente, ó Coloquei assim Esses Negocinhos pra Saber Um pedacinho de biscoitinho De palitinho aqui Pra poder dar uma Enfeitada Eu joguei o brigadeiro por cima Ficou assim, gente Maravilhoso E olha só, gente Vou usar esse Jogo americano aqui Amarelo Rosa e azul Pra ficar bem colorida a mesa, né Aí eu vou colocar o bolinho Aqui no centro E aí eu vou colocar agora Os restantes dos docinhos Tô montando já Porque, gente A hora tá voando, viu Preciso de um porta-doces Mas aí não tem Aí eu vou usar, ó Esse porta-velas Que eu tenho Que na verdade é um Bom bombonierzinha Que eu uso como porta-vela Eu vou colocar esse pratinho aqui E aqui também Aí eu vou colocar os docinhos Aqui em cima Pessoal, gente Nem precisa fazer Gente, olha só Como que eu coloquei aqui, ó Coloquei os cupcakes aqui Ó, pipoquinha ali E aí eu coloquei os As trufas aqui Ó, o bolo Os docinhos Outra pipoca aqui E mais cupcake ali E tá ficando assim A mesinha, gente Aí agora eu vou Colocar esses aqui Essas figurinhas aqui Que eu imprimi Pra colocar aqui, ó Tá vendo? Gente, ficou assim A mesinha Por enquanto Então eu vou colocar Os cachorros quentes, ó Mas olha aí, ó O que eu recortei, ó Meu marido recortou pra mim E eu colei com cola quente Um canudinho, ó E aí coloquei aqui Olha só Como que ficou Coloquei uns na mesa, ó Pra enfeitar a mesa Ai, gente Muito fofa, né? Tô apaixonada Agora sim Mesa completa, né, minha gente? Coloquei os talheres Coloquei os copos Optei por colocar Um copo transparente, né? Porque já tem bastante cor Então, ó Coloquei aqui um copo transparente Inclusive tá faltando um copo ali Deixa eu botar Mas ficou assim, gente, ó Linda a mesa, né? Ai, gente Tô apaixonada Amo mesinha temática Miguel Minhas crianças estão ali já Pra tirar fotinho Olha só Como são lindos Meus bebês, gente Tô tirando a fotinho deles aqui Na mesinha Gostou da sua mesinha, Gabriel? Sim O Gabriel Só o Gabriel que entende O Miguel O Miguel tá de minhas O Miguel tá de minhas Cuidado, hein, meu filho Cuidado Maravilhosos Meus bebês Já tomei banho Olha só Já botei uma camisetinha aqui Já no clima Infantil E a bebezinha Mamãezinha Tá de minhas Tá de minhas E a Dinda tá aqui Na casa da vovó Vem trazer presente Pros afilhados E sobrinhos Olha só Aqui que o Gabriel ganhou A Gabriela já é adolescente, né? Eita O presente dele já é presente de brinquedo Coisa de adolescente Não sou adolescente É adolescente É pré Não Olha só Pro meu jogador Gostou, mamãe? Olha, bluetooth Não tô nem de fio Ó o presente da vovó Gente, a sua vovó sabe O que é bom Que dá presente bom, hein? Presente que toda mãe gosta de receber Amamos Amei, né? Miguel Miguel não entende mesmo Então tá bom E olha só o presente da avó Pro O pré-adolescente Agora Vamos ver Abre aí, Gabriel O que é seu presente? A igreja da criança Que ganha um tofinho De dinheiro da avó Ó Presentão, hein? Gente, olha só Presente do Miguel Que a dinda dele deu Será que será, hein? Hum Que sei lá, meu filho Que você ganhou da sua dinda O que você ganhou da sua dinda, sei lá? O que você ganhou, meu filho Da sua dinda? O que você ganhou da sua dinda? Olha lá Olha só, neném Segura a caixa, mãe Meu Deus Um velocista Velocita? O que é isso? Como chama? Velocitos, eu acho Meu Deus, neném Olha só Que gatinha, mamãe Agora vai poder passear, ó Olha lá O maninho já tá adultinho Já tá montando tudo Que lindo, mamãe Vamos lá Vamos lá Pode, coloca aí, ó Meu Deus Que presente lindo da dinda, mamãe Motinha, mamãe Miguel Gente, olha só Que coisa mais fofa que ficou Ele amou, gente O presente dele, olha Né, mamãe? Você amou o presente da dinda? Amou, mamãe Eu amei Miguel Sai daí, sai Ei, senhorzinho O que você tá querendo aprontar já? Não quer ficar em pé Não sabe nem andar Já quer ficar em pé E, ó Gabriel e Miguel ganham o presente Da tia Paula Tia Josiel Mostra aí, Gabriel O que que é? É o João Bobo Mostra assim a caixa É o João Bobo Olha Temos aqui, ó O Oz e Paula E, gente, ó Minha mesinha Vovó tá aqui também Com o neném Vamos lá, minha gente Gente, olha só Cachorro quente pronto aqui E agora a gente vai, ó Comer Pega a coca lá, meu bem Pegou uma coquinha ali agora Já, já Comemos aqui nosso cachorro quente Gente, agora vamos comer um bolinho aqui E aí, aprovado o cachorro quente? Aprovado Bom o Oz por aí? Muito uma delícia Super aprovado E aí, oi Gostou? Então tá bom, gente Agora eu vou cortar esse bolo aqui, gente Que o Gabriel tá Desesperado pra comer E eu vim aqui finalizar esse vídeo com vocês Hoje já é quarta-feira, gente Onde a gente continuou conversando Ali na mesa e tal Acabou que Na hora que fui dormir Já tava super cansada Não consegui vir aqui Finalizar o vídeo com vocês Agradeço vocês que assistiram até aqui E fica aí, né Uma inspiração Para o próximo dia das crianças Ou até mesmo Em qualquer outra data comemorativa Eu sempre tento, né Fazer alguma coisa Aqui em alguma data comemorativa Com as crianças Agora com o Miguel Com o Gabriel Sempre eu tava fazendo Pra que fique, né, gente Aquela marca registrada Aquela lembrança, né Criando aquelas memórias afetivas Que é muito importante Agradeço vocês que assistiram até aqui Não esqueça de deixar seu like pra mim aí Tá bom? Que é muito importante Se você ainda não é inscrito Se inscreva aqui no meu canal E até o próximo vídeo Um beijo E tchau